Música Presidenta Dilma Rousseff assina decreto que determina o valor de 622 reais para o salário mínimo a partir de janeiro. Correios lança o edital para a concessão de mais de 800 novas agências que vão funcionar em sistema de franquia em todo o país. E na retrospectiva de um ano do governo da presidenta Dilma Rousseff, você vai ver que mais de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas com remédios de graça do programa Saúde Não Tem Preço. É muito importante para o nosso orçamento, principalmente considerando se há aposentadoria achatada, porque são doenças que afetam mais as pessoas idosas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje o decreto que determina o valor de 622 reais para o salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem. O repórter Adilson Marcellari está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeleine. Esse reajuste representa um aumento de 14,13% sobre o valor do salário atual, que é de 545 reais. O valor é calculado com base na inflação dos dois anos anteriores, mais o percentual de crescimento da economia do ano anterior de sua validade. A medida provisória também determina que até 2015, todas as definições sobre o mínimo, elas sejam feitas por meio de decreto presidencial. Madeleine. Obrigada, Adilson. Você que está planejando comprar um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, deve ficar atento com possíveis cobranças feitas fora do contrato, por construtoras e intermediadores. Ainda neste mês, Antônia vai realizar um sonho, pegar as chaves da casa própria. É o que eu mais quero, né? Porque está há muito tempo morando de aluguel, né? E o que eu mais quero é mudar para a minha casa, né? Ter o meu próprio lar, né? Dizer, esse aqui é meu, estou pagando e vai ser minha. Sonho que chegou para Antônia por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Com R$ 1.300,00 de renda familiar por mês, ela e o marido compraram esta residência por R$ 85.000,00. O programa entrou com R$ 13.000,00 de graça e o restante foi financiado. Vão ser R$ 520,00 mensais, com juros de 5% ao ano e prazo de pagamento de 11 anos e meio. Antônia só deu um sinal de entrada no valor de R$ 1.800,00. Eles falaram que mesmo que essa entrada que a gente deu não é comissão deles mesmo, é para pagar a documentação da casa. Ao adquirir um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, os valores de compra, venda e financiamento devem estar no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal. Isso para evitar que sejam cobradas taxas extras dos futuros proprietários. O sinal, que é um sinal de pagamento, isso é perfeitamente legítimo. Isso acontece em toda transação de compra e venda de imóvel. Agora, é importante que todos os valores pagos, a título de sinal, conste no valor total da venda e esse valor total de venda deverá constar no contrato de financiamento. A Caixa Econômica Federal é o principal responsável por colocar o programa Minha Casa Minha Vida em prática no país. Mas não tem a responsabilidade de fiscalizar a venda dos imóveis pelas construtoras e corretoras de imóveis. Essa responsabilidade cabe ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis e Conselhos Estaduais de Corretores de Imóveis, que neste ano firmaram um acordo de cooperação com a Caixa Econômica Federal. No caso de qualquer denúncia de cobrança extra de alguma taxa no caso de venda de imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o interessado deve procurar um Conselho Estadual ou o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. No site do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, há um link para denúncias de irregularidades envolvendo a compra e a venda de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Está aberto o edital dos Correios para concessão de 818 novas agências que vão funcionar em sistema de franquia em todo o país. As agências franqueadas poderão atuar nos serviços de postagem de cartas, telegramas, encomendas, remessas internacionais e até mesmo SEDEX. A repórter Priscila Machado tem outros detalhes. Os contratos vão ter validade por 10 anos. Os interessados devem comprovar idoneidade econômica financeira e ter condições de colocar a agência em funcionamento em até um ano. Quem pode participar dessa seleção? Qualquer cidadão pode participar dessa seleção, Priscila. Mas é necessário que tenha idoneidade, como você bem falou, e possa comprovar a situação econômico-financeira para suportar o negócio das agências franqueadas. E que tipos de serviços esses franqueados vão poder oferecer? Excetuando o FAC, que é aquele serviço que você recebe pelos Correios dos Bancos, todos os serviços vão estar disponíveis nas agências franqueadas. Hoje nós já temos várias agências franqueadas que já trabalham com o serviço do Correios, tais como postagem de cartas, SEDEX, documentos, PAC, e além do serviço do Banco Postal, que nós disponibilizamos para que possa pagamento de boleto, fazer pagamento de boleto, possa fazer cobrança, enfim, todo serviço de banco. E essa seleção também vai solucionar um problema de alguns franqueados que só funcionam com uma autorização atualmente? Certamente. A ideia é que a gente faça os contratos e consiga regularizar todos os franqueados que até o momento possam ter algum problema. E qual que é a previsão de aumento no número de agências? Como que isso vai melhorar o serviço para o consumidor? Bem, veja só, nós consideramos no mapeamento aqueles lugares onde nós não temos agências dos Correios próprias e que, portanto, nós vamos disponibilizar um novo serviço de Correio para os clientes, para o cidadão. No caso, a gente privilegiou locais para poder atender com agências franqueadas. Obrigada pela entrevista. A previsão é que essas novas agências franqueadas já devem estar funcionando em 2013. O edital pode ser acessado no site dos Correios. O endereço é que aparece no seu vídeo. Após abrir a página, observe o canto inferior direito e lá verá o link. Edital, agências franqueadas. Clique nele para checar as informações. Mais de 5 milhões de pessoas conseguiram, neste ano, de graça, remédios para hipertensão e diabetes. Todas elas são atendidas pelo programa Saúde Não Tem Preço. É o que você confere na reportagem especial da retrospectiva de um ano do governo Dilma Rousseff, de Ana Gabriela Salles. Há mais de duas décadas, Dona Augustinha, de 77 anos, convive com o diabetes. Parar de comer açúcar e outros alimentos impróprios para quem tem a doença não é suficiente. Ela precisa tomar medicação para reduzir os níveis de glicose no sangue. E desde que começou a participar do programa Saúde Não Tem Preço, lançado este ano, conta que teve uma folga no orçamento familiar. Toda vida eu comprei o remédio, depois que saiu o programa do governo de fornecer este remédio, foi que eu comecei a pegar de graça. Ela aplica a insulina uma vez por dia, já se acostumou com a rotina e explica como consegue de graça o remédio para o mês inteiro. É simples, basta você ir no médico, ele te pede os exames, consta que você tem a doença e ele te dá a receita, passa a receita, né? E você vai na farmácia com a receita, uma carteira de identidade e pega os remédios na hora. Uma vez por mês, esse é o percurso de Dona Augustinha e de muitos outros brasileiros que fizeram o mesmo. Só em 2011, mais de 5 milhões de pessoas que sofrem de hipertensão e diabetes procuraram um dos 20 mil estabelecimentos da farmácia popular e pelo programa Saúde Não Tem Preço, levaram o medicamento de graça. Ao todo, são 11 remédios gratuitos para quem se trata dessas doenças. Basta chegar ao balcão de uma farmácia credenciada em todo o país, apresentar a receita médica e um documento de identidade e passar no caixa. Mas a compra, desta vez, não vai custar nada. No caso de Dona Augustinha, a economia foi de R$ 80,74. Esta outra aposentada pega remédios para hipertensão e aprova a iniciativa, que pode beneficiar outros 33 milhões de brasileiros que têm a doença diagnosticada. É muito importante para o nosso orçamento, principalmente considerando se há aposentadoria achatada, porque são doenças que afetam mais as pessoas idosas e já aposentadas. Então, tem que melhorar mais ainda. Então, vale a pena, né? Claro que sim. E em entrevista à NBR, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um balanço das principais ações do Ministério este ano. Os programas Saúde Não Tem Preço e Saúde Mais Perto de Você foram destacados por Padilha. Esse foi um ano onde, desde o primeiro dia do seu governo, a presidenta Dilma deixou muito claro que ia ter a saúde como uma grande prioridade e uma grande preocupação sua. Nós começamos já em janeiro lançando o primeiro compromisso que a presidenta afirmou durante a campanha. Foi um compromisso no campo da saúde lançado, que é o programa Saúde Não Tem Preço. Que, nesses 11 meses de programa, aumentou em mais de três vezes o acesso das pessoas aos remédios de graça para hipertensão e para diabetes. Para ter ideia em relação ao Saúde Não Tem Preço, quando nós começamos o programa em janeiro, nós tínhamos 15 mil farmácias populares cadastradas no Brasil. Terminamos o ano com mais de 22 mil farmácias populares cadastradas. Com um aumento importante nos municípios de extrema pobreza. Também uma grande prioridade como parte do programa Brasil Sem Miséria. Nós aumentamos em 70% o número de farmácias populares cadastradas no programa Saúde Não Tem Preço nos municípios de extrema pobreza. Eu diria também que nós já mudamos uma parte da realidade de alguns problemas de saúde no Brasil. Esse ano se encerra com a menor taxa de malária nos últimos 25 anos no nosso país. Tivemos redução de cerca de 38% nos casos de malária, que afetam muito a região amazônica. A dengue, nós tivemos redução de 40% nos casos graves e 25% nos óbitos comparados com o ano de 2010. Um conjunto de ações como a ampliação da vacinação contra a gripe, da influência e a liberação de remédios antigripais, o Oseutamivir, que foi uma decisão do Ministério da Saúde esse ano, fez com que nós tivéssemos uma redução de 86% nas internações e óbitos pela influência, que é a gripe mais forte no nosso país comparado com o ano de 2010. Além de ações que já surtiram resultados nesse ano de 2011, nós tomamos uma série de medidas e programas que vão ampliar o acesso aos serviços de saúde na população brasileira. Queria chamar a atenção para o programa Saúde Mais Perto de Você, que o Ministério da Saúde cadastra um conjunto de equipes que fazem a atenção básica de saúde nos centros de saúde, nas unidades básicas, nos postos de saúde, nos bairros onde as pessoas vivem, mas nós criamos uma política nova para essas equipes. Quem atende bem a população pode receber até o dobro de recursos que o Ministério da Saúde repassa para o município. A partir de agora a população vai poder acompanhar os indicadores, acompanhar a qualidade do atendimento, opinar sobre a qualidade do atendimento e nós encerramos o ano já com 18 mil equipes participando desse programa que mensalmente serão acompanhadas pelo Ministério da Saúde e pela população. A Conab recebeu esta semana um aditivo de R$ 146 milhões para a compra de parte da produção da agricultura familiar para formar estoques públicos para comercialização e para doação a entidades das redes socioassistencial ainda neste ano. A Conab é responsável pela operacionalização do programa de aquisição de alimentos junto a estados, municípios e cooperativas de pequenos agricultores. Se você tem entre 15 e 29 anos e tem algum projeto cultural que envolva a sua comunidade, fique atento. O Ministério da Cultura, em parceria com outras áreas do governo, vai premiar agentes jovens de cultura com até R$ 9 mil para cada projeto. 500 iniciativas em todo o país vão ser contempladas. De menino tímido da periferia do Distrito Federal, a melhor b-boy da América do Sul e um dos melhores do mundo. A magreza e agilidade do corpo deram origem ao apelido papel. Depois de disputar vários campeonatos dentro e fora do país, ele hoje tem um projeto social e dissemina o break, elemento da cultura hip-hop, para outros adolescentes e jovens em situação de risco. Eu tenho fatos de meninos que nunca saíram sequer daqui, não conhecem a própria cidade que vive e daqui a pouco está fazendo participações em salas de teatro, viajando, conhecendo outras culturas. Então, eu acho que o menino, assim, o jovem que ele tem essa experiência, que ele vem dessa realidade e ele tem acesso a esse tipo de vivência, vai ser muito difícil ele querer, está entendendo, buscar retroceder, ele vai querer evoluir. No galpão, cedido pelo governo local, papel ensina as manobras do break para dezenas de jovens, três vezes por semana. Arte de rua que está mudando a vida de meninos como Robson, de 16 anos. Vem ver várias pessoas, assim, na rua, usando droga. Eu penso que eu estou certo vindo para cá, não estou entrando nessas coisas erradas, porque isso não dá futuro a ninguém. Israel é o mais novo da turma. Em um ano e meio de aulas, jovem na dança, uma profissão. Penso que eu quero sair do Brasil, para apresentar em vários estados diferentes, fazer muita fama. O governo federal quer reconhecer e identificar iniciativas como essa, em que a criatividade e o protagonismo juvenil gerem um impacto positivo na sociedade. Até o dia 31 de janeiro, jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever no prêmio Agente Jovem de Cultura, que vai contemplar 500 projetos em todo o país. Cada um vai receber 9 mil reais. Vários tipos de iniciativa. Pode ser um blog que mobilize a juventude em prol de algumas questões culturais. Pode ser o jovem envolvido com a quadrilha da sua cidade, o jovem que faz teatro, o jovem que faz rádio comunitária. Então, é aquele jovem que é um mobilizador, é um animador cultural e é uma pessoa que agrega, que é um líder na sua comunidade. Eu acho que esses prêmios é, com certeza, hiperimportante para que se haja um progresso, uma revolução cultural mesmo. O edital está disponível no site do Ministério da Cultura. As inscrições podem ser feitas pela internet e também pelos correios. E atenção, prefeitos e gestores municipais. Vence no dia 31 de dezembro o prazo para atualização dos dados do programa Pro Jovem Adolescente. Sem a atualização, pode ocorrer cancelamento de vagas automaticamente no ano que vem. O repórter Adilson Mastellari tem outras informações. Em 2012, o Pro Jovem Adolescente deve preencher mais de 540 mil vagas. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a diretora de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ID Cansado. Bom, é importante primeiro explicar o que é o Pro Jovem. O Pro Jovem é um serviço socioeducativo ofertado pela assistência social a jovens de 15 a 17 anos, de famílias beneficiárias do Bolsa Família. E essas vagas vão atender mais de 2.700 municípios em todo o país? É isso mesmo. Esses municípios, eles já ofertam esse serviço. Este ano, nós temos algumas vagas que estão se abrindo e aí esses municípios têm essa condição de nos dizer, a partir desse processo, quantas vagas, ou seja, quantos jovens vão frequentar esses serviços em cada um desses municípios e onde exatamente esses jovens vão frequentar. Como é que os gestores devem fazer essa atualização? Eles devem acessar o site do MDS, www.mds.gov.br, assistência social e rede suas. Assim, ele acessa o link através do qual ele pode se manifestar e nos informar a quantidade de jovens que poderão frequentar no ano que vem esse serviço e onde esses jovens irão frequentar o serviço, em que bairros, em que territórios. Nos outros municípios, fora esses 2.742, não estão abertas vagas nesse momento? Não neste momento. Hoje nós temos cerca de 3.500 municípios que executam esse serviço, ou seja, que ofertam esse serviço. Mas agora, neste momento, para fazer atualização, renovação de vagas, nós temos 2.700. Não tem prorrogação? O prazo termina mesmo para que os gestores atualizem esses dados em 31 de dezembro? Exatamente. Em 31 de dezembro, exatamente à meia-noite do dia 1º, a informação é rodada automaticamente pelo sistema. Então, aqueles municípios que não entraram, a gente vai rodar as vagas automaticamente. Mas é muito importante que os municípios busquem acessar esse sistema e prestar essa informação. Porque, em alguns casos, os municípios podem perder vagas se eles não tomarem essa iniciativa. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Vários cuidados devem ser tomados com a comida da ceia de Natal. Você sabia, por exemplo, que nozes e castanhas podem desenvolver fungos? E que o peru e o lombo têm que ter selo de inspeção do Ministério da Agricultura? Siga as dicas da reportagem de Priscila Machado e garanta que a ceia de amanhã seja um sucesso. Para a maior parte dos brasileiros, ceia de Natal precisa ter muitas frutas. É parte da tradição. Maçã, ameixa, uvas, além das frutas cristalizadas ou secas, como damasco, uvas, passas. Mas é preciso garantir que nada está impróprio para o consumo, para não ter risco de contaminação. Nozes e castanhas, por exemplo, podem desenvolver fungos. Principalmente porque o fungo produz uma toxina, que é a afrotoxina, que é letal na produção de câncer. Então o Ministério da Agricultura sempre recolhe amostras nos estabelecimentos comerciais, tanto de supermercado como os atacadistas, para submeter essas amostras desses produtos, castanhas, amendoim e análise de micotoxinas para a detecção se a existência do fungo e se a toxina ali existente está dentro dos limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O consumidor deve ficar atento. Mesmo se a data de validade estiver em dia, é preciso, antes de consumir o produto, verificar se não há nenhum tipo de mofo. Apesar da data de validade estar no prazo, você pode ter tido algum acontecimento no transporte. Um microfuro, uma embalagem que violou. Então assim, abrir a embalagem, tirar todo o conteúdo, para ver se você consegue ver coloração diferenciada, às vezes um pouquinho de mofo que já começa a surgir, porque está úmido, é uma época de muita chuva. Então ter esse cuidado de ver o alimento antes de botar na sua preparação e poder estragar toda a preparação do Natal. Já para as frutas frescas, a dica é não esquecer de colocá-las de molho antes de consumir. Não é só lavar, botar um pouquinho debaixo da água. Então colocar em solução com cloro, ou água sanitária, ou solução de cloro mesmo que vendem hoje nos supermercados. E aí você coloca de molho no tempo certo, tira e deixa secar a fruta. Se você quiser guardar na geladeira para ela durar mais tempo, ela tem que ser guardada seca, porque senão ela estraga, porque está cheia de umidade. No caso de produtos de origem animal, como peru e lombo, é preciso selo do Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura. Essa identificação garante os padrões de qualidade. E na hora de escolher a bebida para a festa, é importante que o consumidor também fique atento aos rótulos. Vinhos e espumantes também precisam ter na embalagem o número de registro do Ministério da Agricultura. Garantia de um pós-festa sem dor de cabeça. As coisas ficam expostas muito tempo na mesa, então a gente tem que garantir que tudo vai para a mesa da melhor qualidade possível. E aí você conseguir comer e passar bem as festas sem nenhum prejuízo. E uma última informação, o Ibama multou hoje a Chevron em mais de 10 milhões de reais em função do vazamento de petróleo ocorrido no mês de novembro no campo de Frade, na bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. De acordo com o Ibama, a empresa foi multada por descumprimento de condicionantes de sua licença ambiental. Entre as falhas estão a ausência de equipamento nas embarcações de emergência e a demora no atendimento inicial ao vazamento. Esta é a segunda multa que o Ibama aplica à companhia em função do vazamento. A primeira, de 50 milhões de reais, foi emitida em 21 de novembro em virtude do lançamento de petróleo no mar. Nós ficamos por aqui. Outras informações do NBR Notícias, este sábado, às sete e meia da noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho